Fechou? Desculpa aí mano, não vou dar mais esse desorgulho pra tu Eu te amo muito Tamo junto Tem uma galera que apitou no meu zap aqui Falou que tá só esperando a oportunidade Que só não vem porque não dá pra ficar De IGL do time Falei, porra, eu tenho lá que Eu já até sei quem foi Mas pode ficar de boa As máscaras sempre caem, tá ligado? E os malucos tão bem aí, tá? Uhum Relaxa, mano Vai dar tudo certo, tá ligado? As coisas vão se ajeitar Tu percebeu que eu falei que te amo? Tu nem, tipo, também te amo Filho, eu tô no papai e tal Tu vem só decepcionando, mano Entendeu? Tu não me ama mais? Não A mão é um bagulho recíproco Tem que amar pelo que a pessoa faz por você, tá ligado? E ultimamente você não faz nada pela favela, mano É mesmo? Foi mal aí, eu vou Vou dar meu máximo novamente É porque, viado, antes você não pagava meta Tá ligado? Mas aí pelo menos Compensava do outro lado Agora o outro lado não tá ganhando A meta não tá pagando Eu tô ficando puto, viado Tô pra dar o estudo a qualquer momento aí Tô ficando louco Mas a questão é que não deve Eu, tipo assim A gente fez um teste no time, tá ligado? Do IGL e tal O Lua que furou fora do barco, velho Com o pé dele O meu trabalho é matar Não é pensar em carro, velho Entendi E matar tudo Foi o que Ar matou, né? Oi, Vi Não, mas Daí é foda, né? Foi o que Ar matou do time, pô Não? Não, eu empatei com facada Ah Tá igual, então É o que vale É, então Mas é isso Desculpa qualquer coisa Tem que conversar sobre isso aí Também, meu irmão Nós vamos fazer depois Uma conversa nossa aí Tá ligado? Não dá certo não, meu irmão É igual o PSG lá Juntou muita Estrelismo no mesmo time Não deu certo Entendeu? Nós temos que separar isso aí Entendeu? E quem vai cuidar dessa porra Vai ser eu agora Quem não estiver satisfeito Vai ter que ir embora E foda-se Correto? Vixe, tu vai montar o time? Vou O que que tu vai fazer? Vou montar Do time Quem não estiver satisfeito Vai ralar Aí eu vou importar De outros meios Já é, já é Mas esses meios aí, velhinho Nada Eu tô com a puga Atrás da orelha Atividade Arta, pô Chama, não rola-se Sabizão Fala, patrão Ué Na paz? Esperar o termo até aí, né? Rapaz de Deus Rapaz de Deus Na pô E atividade Tem que conversar contigo, né? Meu relíquia Tchau Tchau Tchau